Um grande músico, um grande cantautor, compositor, um homem que realmente permanecerá para sempre nas nossas memórias e como se viu nesta reedição do Festival José Afonso 2012. José Afonso para mim é uma raiz de tudo o que nós fazemos, ou seja, eu ontem dizia no nosso espetáculo que se calhar alguns dos músicos que lá estavam eram muito novos e não viveram no tempo de José Afonso, mas cresceram a ouvir ou a música do José Afonso ou já as versões sobre a música do José Afonso. Toda a gente, as minhas filhas conhecem, toda a gente vive em termos de música em Portugal com a herança que o José Afonso nos deixou e em Coimbra muito especialmente, como é óbvio. Bom, o José Afonso para mim foi um português convicto dos seus ideais, que soube lutar por eles da forma mais consequente, teve a lucidez de saber servir da canção e da balada para poder espalhar aos quatro ventos as modificações que ele queria para a sociedade, pagou um preço caro por isso, também por força do preço que pagou, acabou por ter que sublimar um bocado e sofisticar a sua intervenção, usando temas e canções e poemas que não pudessem ser entendíveis diretamente pela PIDE ou pela censura da altura. Nos idos de 60, quando eu comecei a frequentar as leites académicas, era muito falado o nome dele, em função daquilo que ele produzia para o fado de Coimbra, para a canção de Coimbra, para a balada de Coimbra. E nesse sentido, eu sempre me habituei a ouvi-lo em vários discos, alguns dos quais eu tenho em casa, e era uma referência, do ponto de vista melódico, das antigas de Coimbra. Um amigo, um professor, um conselheiro, mas sobretudo um grande amigo. Dizer que a canto sempre, traz outro amigo, também. É para mim importante que a obra dele se mantenha viva, constante, atual, e que ela seja um veículo de informação de um tempo muito bom que nós vivemos todos com ele. Um tempo de reivindicação, de luta, de revolução, que acho que está aí à porta outra vez. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar.